Vou te dar um beijo, um beijo nervoso Enfiar a língua nesse teu ouvido quente Quero ouvir de mono, você sussurrando Se acabando de tanto amor e prazer Estou com saudade das nossas loucuras Nossas aventuras posso até prever Você enroscada em mim, eu em você Não é normal Esse amor exagerado que sinto por ti Uma coisa desse jeito tá pra existir Fico vinte e cinco horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa que encaixa em mim Metade que me completa e eu fico assim Todo dia, toda hora querendo te ver Isso é porque Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Não é normal Não é normal Esse amor exagerado que sinto por ti Uma coisa desse jeito tá pra existir Fico vinte e cinco horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa que encaixa em mim Metade que me completa e eu fico assim Todo dia, toda hora querendo te ver Isso é porque Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Você sabe me domar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Sabe me enlouquecer 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 Que combina com frio é cobertor Que combina com noite é luar Sol e mar só combina com calor Que combina com festa é namorar Que combina com sede é água doce Que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores Que combina comigo é você Você, você, você Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Combina com a gente, combina Não tem ninguém Combina com a gente, combina Que combina com frio é cobertor Que combina com noite é luar Sol e mar só combina com calor Que combina com festa é namorar Que combina com sede é água doce Que combina com riso é prazer Primavera combina com a gente, combina com a gente, combina com as flores Combina com a gente, 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 combina com a gente Com uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na solidão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matindaná, Agamelon Ferrar é o mambo Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná, Matindaná, Agamelon Lá, Matindaná, Agamelon Lá, Matindaná, Agamelon Divaná, Matindaná, Agamelon Sentado na praça da igreja Vejo seu rosa Vejo seu rosto lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem socredor Que só implora o seu amor Que te peço pelo menos um favor Mas você não reconhece esse amor Juro de anda que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem socredor Que só implora o seu amor Que só implora o seu amor Que te peço pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro de anda que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Juro de anda que não vou te esquecer Juro de anda que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Essa é uma homenagem ao grande reino brega Até o lindo nascimento Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás Cigana Cigana dos olhos negros Pele morena, lindo bronzeado Eu não quero ser só seu amigo Por você estou apaixonado Cigana eu não desisto De ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo Amar você e também ser amado Cigana Cigana vem pra perto de mim Você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar Os desejos do meu coração Cigana Você pode ler a minha mão Você pode ler a minha mão É muito fácil adivinhar Cigana Os desejos do meu coração Cigana 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 eu não desisto Cigana 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 A minha mulher A minha mulher Cigana 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 Um amigo meu O que aconteceu Pra ele contar Cheguei indisposto Tristeza no rosto E ali me sentei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Pois ele sofria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Doente de amor, o meu coração me mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar Cheguei indisposto, tristeza no rosto, ali me sentei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Notei que o amigo estava sofrendo de amor Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Oh, 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 oh Oh, 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 oh Insisto em dizer que te amo Mil vezes dizer que te quero Mas só você não vê Que o meu amor é sincero Eu falo você não acredita Não presta em mim atenção E diz que há papo furado Toda essa minha paixão Você finge que não vê Que eu estou ficando louco Muitas vezes me devolve Até meu buquê de flores Pra te amar Eu faço mil loucuras se você quiser Faço qualquer coisa pra ficar com você Você só precisa me dizer Pra te amar Eu faço mil loucuras se você quiser Faço qualquer coisa pra ficar com você Você só precisa me dizer O que é que eu faço pra te convencer Você finge que não vê Que eu estou ficando louco Muitas vezes me devolve Até meu buquê de flores Pra te amar Eu faço mil loucuras se você quiser Você só precisa me dizer Faço qualquer coisa pra ficar com você Você só precisa me dizer Pra te amar Pra te amar Eu faço mil loucuras se você quiser Pra te amar Eu faço mil loucuras se você quiser Se quiser Faço qualquer coisa pra ficar com você Pra te amar Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos E me declarar E me declarar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não dá pra viver sem você Desliga o telefone Vem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar E ter que declarar O amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem 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 Será que você tem uma pedra no seu coração E não se entrega Não se entrega a minha paixão O que eu preciso Pra te convencer No meio da noite te encontro Preciso te amar Tenho a certeza que um dia Você vai se apaixonar Reconhecendo o amor Que eu sinto por você Tudo que fiz foi em busca Da felicidade Só você me completa Me afasta a saudade Os meus momentos são lindos Quando estou com você Venho Não seja ingrata comigo Quero ser seu amor Seu amigo Eu preciso de te encontrar Venho Obedeça a voz da razão Amoleça esse seu coração Eu sou seu homem Preciso de te amar Será que você tem uma pedra no seu coração Que não se entrega a minha paixão O que eu preciso Pra te convencer No meio da noite te encontro Preciso te amar Tenho a certeza que um dia Você vai se apaixonar Reconhecendo o amor Que eu sinto por você Tudo que fiz foi em busca Da felicidade Só você me completa Me afasta a saudade Os meus momentos são lindos Quando estou com você Venho Não seja ingrata comigo Quero ser seu amor Seu amigo Eu preciso de te encontrar Venho Obedeça a voz da razão Amoleça esse seu coração Eu sou seu homem Preciso de te amar Venho Não seja ingrata comigo Quero ser seu amor Seu amigo Eu preciso de te encontrar Venho Obedeça a voz da razão Amoleça esse seu coração Eu sou seu homem Preciso de te amar Obedeça a voz da razão Obedeça a voz da razão Já falei pra você Eu não quero casar Eu sou da madrugada Não ligo pra nada Eu só quero ficar Vou beber por você Quero me embriagar Quero te amar gostoso O teu jeito de engolço Me faz me virar Seu amante sim Seu namorado talvez Mas se você quiser me amar É só me ligar outra vez Seu amante sim Seu namorado talvez Mas se você quiser me amar É só me ligar outra vez Zézinho Barros É só sucesso Já falei pra você Já falei pra você Eu não quero casar Eu sou da madrugada Não ligo pra nada Eu só quero ficar Vou beber por você Quero me embriagar Quero te amar gostoso O teu jeito de engolço Me faz me virar Seu amante sim Seu namorado talvez Mas se você quiser me amar É só me ligar outra vez Seu amante sim Seu namorado talvez Mas se você quiser me amar É só me ligar outra vez Seu amante sim Seu namorado talvez Mas se você quiser me amar É só me ligar outra vez Seu amante sim Seu namorado talvez Mas se você quiser me amar Mas se você quiser me amar É só me ligar outra vez Ela chega em casa calada Se tranca no quarto e não sai Mas se você quiser me amar A gente tá numa de briga E não se fala mais Eu fico morrendo por dentro Eu fico morrendo por dentro Querendo me aproximar Mas não tem jeito Ela não quer me perdoar Não sei por que a gente briga Se eu sou louco por ela E ela é louca por mim Não sei por que a gente briga Tanto assim Se eu sou louca por ela Se eu sou louco por ela E ela é louca por mim Só uma desculpa e eu peço O meu travesseiro Ela abre a porta e mostra O seu corpo inteiro Alucinado de desejo Alucinado de desejo Por que a gente briga Por que a gente briga Tanto assim O meu travesseiro Ela abre a porta e mostra O seu corpo inteiro Alucinado de desejo Carente de paixão Mais uma noite Eu vou dormir Sem seu perdão Não sei por que a gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela é louca por mim Não sei por que a gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela é louca por mim Não sei por que a gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela é louca por mim Não sei por que a gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela é louca por mim E agora a gente vai mandar Essa sequência especial Pra os casais apaixonados da festa Galera que é a chaceira Que tá curtindo o Zermando ao vivo Sucesso aí pra mexer Com os corações apaixonados Essa vida é uma vida de cachorro Desde quando eu perdi a minha amada Pois o homem quando tem amor tem tudo Mas um homem sem amor não vale nada Quem eu amo há muito tempo Foi embora Foi aí que o meu mundo se desveio Penso nela e anoiteço embriagado Amanhece e eu bebo outra vez É vida de cachorro A vida de um homem sozinho Pelas ruas, pelos mares Sem amor e sem carinho Ninguém ouve a minha voz E o meu grito de socorro Sem destino, caminhando Eu só sei que tô levando Uma vida de cachorro Uma vida de cachorro O que eu levo Não desejo nem pro pior inimigo Pelos bares vou contando a minha história Todos sabem o que acontece comigo A bebida é meu remédio Meu veneno Desse jeito qualquer dia eu sei que morro Como vou Se alguém pergunta eu respondo Eu tô levando Uma vida de cachorro É vida de cachorro A vida de um homem sozinho Pelas ruas, pelos mares Sem amor e sem carinho Ninguém ouve a minha voz E o meu grito de socorro Sem destino, caminhando Eu só sei que tô levando Uma vida de cachorro Sem destino, caminhando Eu só sei que tô levando Uma vida de cachorro Alô João Galdense, galera do Parque Parodiá Alô João Galdense, galera do Parque Parodiá Alô João Galdense, galera do Parque Parodiá Meu amigo Piabinha, galera do Chapada do Pia Eu não posso acreditar que tudo acabou Que um sonho tão bonito chegou ao fim Só de pensar em você quase vivo novo Será que o tempo tem você esquecer de mim Como vai a sua vida Eu gostaria de saber Pois a minha está perdida Vou embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar 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 Mais sucesso Milton Almeida, galera do Parque Parodiá Alô João Galdense, galera do Piauí Alô Nildo, galera do Parque Parodiá Abraão Eu queria te amar 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 Mais uma Eu queria te amar 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 Fizemos amor sem censura, com tanta ternura eu me apaixonei Meu coração se afriou em festa, meu peito sorriu pra você E o amor recolhei no teu mundo e passou para mim tudo seu de sabor E agora sozinho me resta o consolo da mesa do ar Seu retrato tão chato é tão grande a saudade, devido em meu peito a vagar Meu coração se afriou em festa, meu peito sorriu pra você Meu amor recolhei no teu mundo e passou para mim tudo seu de sabor E agora sozinho me resta o consolo da mesa do ar Seu retrato tão chato é tão grande a saudade, devido em meu peito a vagar Meu coração se afriou em festa, meu peito sorriu pra você Meu amor recolhei no teu mundo e passou para mim tudo seu de sabor E agora sozinho me resta o consolo da mesa do ar Seu retrato tão chato é tão grande a saudade, devido em meu peito a vagar Seu retrato tão chato é tão grande a saudade, devido em meu peito a vagar Quando eu fico sem te ver, sinto meu coração revirar Eu sinto tanto desejo, que não sei como te explicar Até parece que o mundo se acaba, quando eu fico distante de ti Meu Deus o que eu vou fazer, se ela não voltar para mim Meu Deus o que eu vou fazer, se ela não voltar para mim O nosso amor é um mistério, você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir, e até parece que não gosta de mim O nosso amor é um mistério, você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir, e até parece que não gosta de mim Quando eu fico sem te ver, sinto meu coração revirar Eu sinto tanto desejo, que não sei como te explicar Até parece que o mundo se acaba, quando eu fico distante de ti Meu Deus o que eu vou fazer, se ela não voltar para mim Meu Deus o que eu vou fazer, se ela não voltar para mim O nosso amor é um mistério, você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir, e até parece que não gosta de mim O nosso amor é um mistério, você não me leva a sério Você nunca quis me ouvir, e até parece que não gosta de mim Garçom você sabe a dor, de quem ama e não é amado Por isso que eu estou bebendo, de mesa em mesa, desorientado Meu Deus o que eu fui fazer, beijar essa mulher e me apaixonar Eu sei que não vou resistir, dói dentro de mim, eu preciso chorar Garçom eu só quero beber, vou amanecer na mesa desse bar Garçom, dói as vacas que ela deixou, eu já sofri demais por amor Mais um gole por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Garçom você sabe a dor, de quem ama e não é amado Por isso que eu estou bebendo, de mesa em mesa, desorientado Meu Deus o que eu fui fazer, beijar essa mulher e me apaixonar Eu sei que não vou resistir, dói dentro de mim, eu preciso chorar Garçom eu só quero beber, vou amanecer na mesa desse bar Garçom, dói as vacas que ela deixou, eu já sofri demais por amor Mais um gole por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz, mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Garçom, dói as vacas que ela deixou, eu já sofri demais por amor Mais um gole por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz, mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Foi ela que roubou a minha paz Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco, Piauí E todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E neste Deixar cair Todo Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Parei Por um instante E pensei Chorei Porque ela não Estava aqui Mas desta hora Ela pensa em mim Eu sei Saudades Como eu Deve sentir O seu lenço Tão molhado Na partida E o trem Que se partia Tão veloz Mesmo assim Ainda ouvi A sua voz Não esqueça Essa que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe E muita gente Tem mas não lhe dá valor E outros não tem E hoje chora O seu amor Pois eu nunca Vou cansar De agradecer Existem tantas mães Chorando desprezada Fizeram tanto Tanto e não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe A quero tanto Que sem ela Não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Já é tarde Quase madrugada Eu não dormi Com você num pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Os momentos que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer junto Domingo E ao dormir Sozinha Receberem seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Ah E agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Os seres Como nós Viver assim O louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois Um paraíso De bondadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Receberem seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá E agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor O meu calor O meu calor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti